O pinico viu? Olha onde já ganhou. Ganhou não. Não bateu não. Ele não tá pegando direito a pescoço. Não vale peidar não, viu? Ei, mas sai daí, mano. Sai daí, sai daí. Futou bem, Marcelo. A área de explosão, né? Que bosta é essa, hein? Ah, mas tá bom, deixa daí. Ele treina daí, Emily. É brincadeira, é brincadeira de humor. Ele treina daí, Emily. É todo mundo aqui treinar. Ele treina daí, Emily. Aqui é com o adestrado, rapá. Não faz! Bota os picadeiros aí. Que é bom, hein? Vai! Sexo, sexo! Vai, Aldenho! Não vale porrada, hein? Não vale porrada. Não vale murro, hein? Não vale murro. Vai, Aldenho! Pegou! Pegou, pegou aí. Tem que bater, bate. Parou, parou, parou! Pegou as mil lots, mano. Para, para.